Caraca, olha que doideira, parece que no vídeo de hoje, Bebe Aranha e a Mulher Hulk vão fazer uma nota de moto Fica no vídeo até o final pra conferir Caraca, aí Mulher Hulk, a gente vai ter que invadir essa casa pra roubar as motos Roubar moto? Adoro! Olha, eu estou ali na varanda, vamos lá então, vamos escondido Cuidado que essa casa é a casa da Ladybug Ah, mas ela mora numa espelunga dessa Bora Ai, meu Deus, eu não aguento isso, pera aí Ela é imigrante, veio lá de Paris porque a conta de luz tá muito cara E ela tá morando aqui agora e tá nessas condições precárias Caraca, tá numa condição precária? Tá vivendo a ponto de miséria Não, miséria não teria nem... Como que ela tá cozinhando? É, não teria nem esse ovo aqui, nem essa janja Não teria nem essa casa, não teria nem isso aqui, ó Você tá muito, muito, muito mal amarrado Ah, eu vou fazer isso daqui Essa casa, essa casa aqui é uma casa muito boa Só é uma casa de gente relaxada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, é verdade Cuidado, agora que botou fogo ela vai falar que perdeu tudo Mas não tem nada aqui Olha só Vamos subir aqui Vamos subir, cadê ela? Deve ficar lá pra cima, deve ter alguma coisa Essa garota Olha, o ventilador vai apagar o fogo Ai, olha ali Cadê, 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 cadê? Ela tá dançando, ela tá dançando com a música Como que ela não viu a gente? Bailão que fala Tinha, ô Michael Tinha, tinha, tinha Caraca O fogo tá subindo O fogo tá subindo Ela tá dançando a música O fogo tá subindo Vai logo, vai logo Pega o moto, pega o moto Caraca, cadê o moto? Cadê o moto? Cadê o moto? É na alta maranda, garota Ai, caraca, a gente tá ferrando Cadê o moto, cara? Na alta maranda, na alta maranda Eu não sou cara, eu sou garota Vai, vai, vai Caraca, olha quanta moto Pega, 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 pega Primeira que vem pra frente Vai, vai, vai Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe A gente vai fazer manobras Yeah Uhul Ah, o meu moto dessa Dessa francesa Vai pegar fogo, bicho Corre Vambora Yeah Pegou o moto, cara Que incrível Yes, a gente conseguiu as motos E agora é só fazer manobra Aê, tinha Tô com um prédio Prédio Cuidado, cuidado, cuidado Vamos ver quem caiu de pé Olha, olha, olha Olha isso, cara Eu tô fazendo muita manobra Eu pusei aqui, ó Nossa, eu faço manobra demais Eu vou furar ele também, quer ver Ai, caiu na fresta Tá me vendo aqui? Tô Eu sou épico, cara Eu consigo fazer um monte de coisa madeira Yeah Vamos pro outro Vamos pro outro Vamos pro outro Duvido chegar nisso aqui, ó Duvido chegar nisso aqui, ó Ele tá bom nisso aqui Ah, 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 ah Mas eu consegui, eu consegui Caraca Tem um helicrópito ali Vamos tentar bater com a moto nele Vamos Cadê ele? Ali, tá ali Vamos tentar ir na hélice de helicrópito Oh, oh, oh Yeah Eu tenho um paraquedas E eu vou pegar minha moto que tá ali Ah, bate nele Eu também bati nele Minha moto tá bem aqui, ó E dá pra gente continuar fazendo manobra Yeah Mano Mulher Hulk, olha isso Tamo na represa E agora é só nós pular Uou Yeah Desce daí Nossa senhora Olha isso, cara Eu tô descendo o riacho abaixo Parece um riacho até Eu também, vou bater em você Vou bater em você É É Pelo teteia Uou Uou A gente ganhou junto Que épico, Shihulk Sem cair da moto fica muito fácil E aí, peraí, Shih Olha lá, tirando foto de você Agora é É competição na favela É competição no complexo, vai Na favela tem que entrar dentro de uma casa pela janela, hein Ih, aí é difícil, rapaz É difícil, mas não tem que conseguir, uai Ai, eu aguento na varanda Como que não cai? Porque tem que cair? Vamos ter que conseguir fazer esse trem, uai Aqui, ó Deixa eu mostrar Uai, só Uai, só Ó, tu vai dentro de trem bom, ó Trem bom aqui, ó Ó Janela, janela, janela Ai, quase Ah 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 Ui, ui, ui Calma aí É difícil, cara Aí, tia Hulk Vamos passar pelo cano aqui, ó Vamos, vamos Vamos ver quem passa pelo cano Ai, cuidado Cuidado, cuidado Tem que ter muita habilidade Nossa Porque você cai naquele rio de bosta Meu Deus, sai com um monte de doença Sim Cuidado, cuidado Não cai, hein, rapaz Tá daí, tia Cuidado, tia Ai, tia Ai, tia Pelo menos você não caiu no rio de bosta, né, tia Ah, não Aqui, vai Só bem que eu vou subir pelo cantinho Ih, aí Tô quase, tô quase finalizando O que acontece que eu fazia isso aqui, ó Ah Ih, ah Mas eu consegui Boa Olha Nossa, você tá na beirinha, tia Toma essa Aí, tia Olha onde eu subi Eu subi aqui, ó Olha Não derruba a tia Não derruba a tia, tá bom? Eu nem sei como que eu vou fazer isso Não 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 Ai Cuidado Ah Eu não vou cair, não Yeah Yeah Olha o cara ali O cara Ai Olha O favelado, tia Olha aqui Ai, tia Ele tá chegando Ele tá dirigindo esse carro na favela Olha Segue ele, segue ele, segue ele Será, tia? Ele não vai subir no morro, não? Não, talvez Cadê ele? Olha, ele saiu da favela Ele tá indo embora Nossa, tia Que inteligência artificial irada Vamos ver se eu tenho inteligência agora Muitas manobras Eu adoro Cara, mas vamos fazer um enquadro nele Vamos, vamos Vem aqui Enquadra, enquadra, enquadra Enquadra, enquadra Enquadra Ai, meu Deus Foge, foge, foge Mas não aconteceu nada Ai, tia Agora a gente vai ter que fazer manobra no cemitério Cuidado pra não acordar as pessoas que estão dormindo Aqui é um lugar de descanso É, eu acho que ela atropeleu o fantasma Olha Olha É bom que ela já fica aqui Olha Olha, tia, o porto vivo Não, 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 não Olha, eu tenho um desafio Você passar pra ilha do meio Sem passar pela ponte Tia, a sua moto não era igual a minha? Agora é vermelha? A tia comprou outra Ai Yes Uou Você deu meu desafio? Então vai se dar Qual que é seu desafio, tia? Ai É passar na ilha do meio Sem passar pela ponte Sem passar pela ponte É muito fácil Olha só É Vai, vai pra mim ver Olha aqui Deixa eu descer aqui, ó Duvido conseguir Só peguei em bala Só peguei em bala Ah Consegui, né? Você roubou, tia Você explodiu minha moto Ó Pra você, garoto nojista Não, não, não Calma, calma, calma A tia arrumou da moto Pra você igualzinha Como? Tia duvido Você arrumou da moto Em três Dois Dois Um Ah, igual Você arrumou a moto pra mim Obrigado, obrigado Eu vou na garupa Do XRE, vai Yeah 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 O que você tá fazendo? Yes Olha essa palavra Olha essa palavra Eu vou tentar cair numa Olha, tia A moto virou uma empilhadeira Ai, não vai nem essa Socorro 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 Tia Tia Não, né? O que? O que? Sabe com a moto Na ponta da empilhadeira Deixa eu te subir com a moto Deixa eu ver Sabe ali Não dá pra descer mais não Eu vou ter que subir Nessa parada Vai, tia Aí, ó Vai, vai, vai Vai, vai O velho vai te tirando aí Caraca Ele quer te bater Resolva seus problemas Eu vou roubar esse caminhão dele, ué Nossa Ah Não vai fazer uma Tia Vai fazer uma Ah Ah Olha só, tia Olha o que eu faço com o caminhão daquele velho Começar com o moto, que é melhor com o caminhão E termina com o moto Olha isso Eu vou voar Será que eu consigo ir até o Maze Bank e parar em cima do Maze Bank com essa moto? Duvido, 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 duvido Agora eu vou chegando, tô chegando Tô chegando Eu vou chegar no Maze Bank e eu vou E eu vou poder estacionar lá em cima A tia vai junto A tia tá logo atrás de você Uhul Aqui, ó Yeah Tô quase, tô quase Vou estacionar no Maze Bank Vamos ver quem vai primeiro, né Porque eu acho que você vai perder pra tia Nunca, tia Nunca Nunca que você tem mais habilidades Que é Droga, eu perdi, tia Perdeu Galera, até a próxima Última